Você poder fazer essa curva para entrar numa reta de 3,5 km em primeira, é barulho, é aquela força G. E a hora que eu jogo a segunda, estou brigando com a moto, estou com o corpo mais enrijecido para segurar. A hora que eu coloco a terceira, eu começo a carenar melhor, estabiliza muito mais. Jogo a quarta, às vezes pego uma ondulação, a hora que eu entro em quinto, eu entro num túnel, tanto de visão que muda completamente, como de silêncio. Estou de volta aqui no aeroporto de Brasília, onde eu já conquistei um recorde brasileiro, um recorde mundial. Agora eu tenho que me superar. Cara, essa moto é moto dos sonhos. Eu tenho um encaixe, um conforto na pilotagem racing, é fantástico. E ela mudou radicalmente, mudou a posição do motor, o virabrequim antes era alinhado com o eixo da roda dianteiro. Agora ele está mais para cima, muda totalmente o ataque de curva, só que daí você tem o comando virando ao contrário, para compensar, para melhorar essa parte de toda a massa interna do motor rotativo. Até o estudo, é você sentir na prática tudo que pode ser evoluído. Só que não é só a parte mecânica, não é só um motor de 217 cavalos que é impressionante o quanto ele anda. E também a eletrônica, é o mais próximo da MotoGP. Eu vejo essa evolução, tudo que tem na MotoGP, chegando em dois anos e começando agora com essa nova CBR. Ela tem uma eletrônica muito adaptativa, principalmente me chamou a atenção o quick shifter da moto. Quando eu coloco de segunda para a primeira, que qualquer outro sistema teria que dosar esse freio motor na embreagem, aqui ele consegue fazer através de um controle do freio motor e suavizar. Então é uma etapa a menos, eu venho muito mais lançado o freio, reduzo muito mais rápido em cima da curva com as duas rodas no trilho e aumentando minha velocidade de inclinação. E não é a tecnologia só numa parte de eletrônica. Bomba de freio Brembo, pinça de freio nova da Brembo, todo o sistema de freinagem. É um estudo que vai do chassi, de um freio motor na eletrônica, de uma embreagem deslizante, em tudo. São vários componentes estudados para chegar na balança e te oferecer o máximo que poderia ser. Há dois anos atrás eu vim só para bater um recorde de velocidade em linha reta. Aqui não, é uma motocicleta, uma superbike de última geração, onde eu vim trazer ela no limite em todos os parâmetros. Rinaldão, até quinta ela cresce um pouco, a sexta morre mesmo. Vamos ver, ela tem um limitador por questão de segurança, mesmo assim vamos ver o que ela... 2,97.5 você bateu. 2,97 na primeira. Então vou esguelar mais a quinta. Hora que joga a sexta ela mantém o giro. Então vem lançado, vou vir lançado. E aí você consegue tomar a sexta em quinta. É. Vou fazer mais um, tá? Ela é muito mais forte, primeira, segunda, terceira, quarta, já chega a 2,99. Daí vem essa limitação de segurança que a gente vai tentar de alguma forma desligar porque ela iria de cara. Em quarta tá dando 2,97 real. Então sobraria muito. Agora a gente precisa ver o que tem que fazer. O que a gente tá fazendo aqui, de novo, longe de alterar qualquer coisa, desligar o sensor de roda e ver se a gente engana um pouco eletrônica para liberar a mesma potência que ela tem de primeira, segunda, terceira e quarta, também em quinta e sexta. Pode ir? Bora. Bora. Vamos lá. Naldo, ela ficou mais fraca. Hã? Bem mais fraca. Ah! Cara, sabe o que é louco? E a gente vai fazer o nosso melhor. É que saber que a moto bate muito fácil. Essa é a... Essa é o que fica. O quanto ela tá muito forte, o quanto ela viria muito fácil. E segurança é segurança, né? A gente pegou e é uma moto que não ainda tá sendo comercializada, não teve a tropicalização. Então, é tudo muito novo pra gente. A moto que veio pra eventos. Vai dar certo. Vai dar certo. Coloquei um pinhão agora com um dente maior, pra ver se em quarta eu bato o recorde aqui. Mas, poxa, a ideia é que se ela liberar quinta e sexta, acredita essa moto mais de 315. Mas, vamos ver agora, vou tentar em quarta ou enganar de quarta, jogar quinta de uma vez pra dar uma velocidade de pico e bater esse recorde. Vambora! 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 Sabe o que foi legal? Que ela corta no giro em quinta e agora deu um respiro para que antes desse giro ela crescesse bastante. Ela está andando muito mais e segurando o quarto e jogando quinta ela está vindo. Quanto? 311.4. Ah, moleque! 311. Caramba! Superamos, hein? Emocionante porque a gente veio, imagina essa moto não ter manual, não ter uma moto que veio para evento e a gente ativar e a Honda topar, me liberar de colocar essa moto na pista. Isso já vem um nervosismo, só que de cara a gente encontrou, lógico, dificuldades. O clima daqui mais seco, a moto ainda não é climatizada. E daí ela quando veio a 300, muito rápido. Nossa velocidade aqui está muito abaixo do que ela poderia fazer. Eu não estou conseguindo usar a última marcha. Então, superação. Isso, maravilhoso. Há 25 anos como piloto de teste, tem várias gerações de motos que marcam a história. A Fireblade sempre marcou a história. Sempre fez modelos maravilhosos e essa com certeza ela muda muito o parâmetro, trazendo o maior motor aí. A maior potência de um quatro cilindros já feito pela Honda até hoje. Eu estou muito feliz, muito realizado, estou cansado. Andei dois dias de moto, fiz quatro tanques de gasolina aqui, gastando tudo, chegando no limite. Mas eu sei que a gente pode ainda mais. Eu posso melhorar e a moto pode desbloquear essa eletrônica. Imagina qual que será o limite. Então, saio daqui realizado, mas já pensando no próximo feito. O que é que você... Vai seόσpir, o remédio da pediura. É claro que podeular. Foi a exc aliens de hết aqui.